Oi galera, tudo bem? Eu acabei de receber o Roku Express e ele chegou para a gente fazer unboxing, vamos dar uma olhadinha nele? E aí, estamos começando aqui o nosso unboxing do Roku, lançamento no Brasil, o Roku Express, ele que é o concorrente do Chromecast, né? E aqui temos uma caixa feita para a imprensa, uma caixinha super bonita, vem aqui um quadrinho super legal, depois eu vou colocar uma foto ruim aqui para aproveitar, claro. Roku Streaming para Todos, é um dispositivo realmente que você pode assistir vários tipos de canais. Bom, aqui nós temos mais algumas informações do dispositivo. Oi, eu sou o Roku, a plataforma de streaming de TV número 1 dos Estados Unidos. Cheguei no Brasil há alguns meses e já tenho uma super novidade para te contar, vou ser uma das primeiras pessoas a receber meu mais novo produto, o Roku Express. E vamos em frente. E por fim, claro, o mais esperado, o dispositivo Roku Express. Ele é um Gong, né? Um dispositivo HDMI, em que você pode conectá-lo na TV e você tem acesso a vários tipos de canais. Eles têm conteúdos da Netflix, Google Play, Apple TV, HBO Go, Spotify, Prime Video, tem canal esportivo, tem o Look, tem o Starplay, tem o Play Kids, tem o Red Bull. Tem uma variedade realmente de canais bem interessantes para você conseguir assistir na sua TV. Caso ela não seja uma TV Smart TV, você pode transformar a Smart TV através do Roku Express. Um corte estratégico, claro, para poder abrir um pouco a caixa, ela estava realmente lacrada. Vamos dar uma olhadinha, então, agora no dispositivo e o que tem, claro, dentro da caixa. Vamos deixar aqui de lado, por enquanto, vamos dar uma olhadinha para ver se tem mais vazio aqui. A caixinha é vazia. Primeira das coisas aqui, opa, quase caiu. Nós temos os cabos. Aqui, a câmera localiza. Mas é um cabo mini USB. Agora nós temos aqui duas USBs que vieram junto. Para você poder conectar a TV, um deles é de eletricidade e o outro é de conexão mesmo. Bom, temos aqui o Dong, o dispositivo HDMI e ele vem também com controle remoto, muito parecido com o Fire TV Stick da Amazon. Você tem ali botões exclusivos para Netflix, Global Play, HBO Go e Google Play. Então, você tem acesso aos quatro aplicativos de forma fácil, sem precisar ter navegação na tela nem nada. Aqui, você já acessa diretamente os aplicativos e você tem outras funções que você acaba também aproveitando através do próprio controle. Vou deixar o controle de lado aqui. E vamos dar uma olhadinha, então, no Dong. Vou abrir aqui de forma fácil. Aqui temos uma coisa bem legal. Já vem duas pilhas, Duracell, para já poder conectar no dispositivo. Conectar no dispositivo não, dentro do controle remoto. Na caixinha, realmente, esse é o último dispositivo que vem aqui. Dando uma olhadinha nele. Roku. Dá um foquinho aqui. Aponte seu controle remoto aqui. Aqui não tem nada. Aqui nós temos a entrada HDMI, uma porta mini USB e o botão de reset, caso você tenha que resetar o dispositivo. Atrás, você tem aqui algumas informações. O interessante é que ele é produzido na Zona Franca de Manaus, então ele é produzido já no Brasil. E também homologado pela Anatel. Olha que bacana. Então, esse é o Roku. Bom, galera, agora eu vou fazer aquela parte difícil, que é testar o Roku na minha TV. Vamos ver como é que ele funciona. Testar o controle também. Olha que bacana. Ele vem com uma etiquetinha abaixo aqui, chamada Roku, para você não se confundir de que dispositivo é esse controle. E agora eu vou testar. E depois eu falo para vocês o que eu achei dele.